O Cortiço de Aloysio de Azevedo Por 12 anos, o português chamado João Romão foi empregado de um vendeiro que enriqueceu em uma taverna nos refolhos do bairro de Botafogo. Em pagamento de ordenados vencidos, o patrão deixou-lhe a venda e um conto e 500 em dinheiro. Possuindo-se da vontade de enriquecer, o novo proprietário atirou-se ao trabalho duro. Bertolesa criou-la escrava de um velho cego, amigada com o português, que Tandeira e vizinha de João Romão tinha uma carroça de mão e fazia frete na cidade. Um dia, o seu homem caiu morto. João Romão, mesmo participando do sofrimento da sua vizinha, mostrou grande interesse por sua desgraça. Bertolesa o escolheu como confidente, contou-lhe sobre as dificuldades em sua vida e, em segredo, disse quanto tinha juntado para sua liberdade, assim, pedindo ao vendeiro que guardasse suas economias. João Romão propôs que morassem juntos e Bertolesa logo concordou, pois procurava um homem de uma raça superior à sua. Com as economias da amiga, ele levantou uma casinha de duas portas, sendo a parte da frente destinada a Quitanda e a do fundo para um dormitório para ele e Bertolesa. Bertolesa, que tanto sonhava com sua liberdade, se viu às lágrimas enquanto ouvia João Romão ler a carta que dizia que ela não tinha mais senhor. Entretanto, a carta de liberdade era obra de João Romão. O senhor de Bertolesa pensava que sua escrava havia fugido para a Bahia. Depois de um ano de liberdade da Crioula, João Romão logo construiu três casinhas e, junto com a amiga, furtava a pedreira e os materiais das casas em obra que havia por perto. Ao lado da pedreira ficava um sobrado que havia sido comprado por um negociante português chamado Miranda. Miranda tinha uma mulher chamada Estela e uma filha chamada Zumira e estava de mudança pela necessidade de afastar Estela dos caixeiros. Com o nascimento de Zumira, a situação só piorou. Miranda a detestava, pois tinha dúvida de não ser seu pai. Miranda desejava aumentar seu quintal e logo foi tentar negociar com Romão. Romão logo recusou o pedido de Miranda, que pedia ao menos dez braças de seu quintal. Travou-se uma briga entre os portugueses, um queria aumentar seu quintal e o outro aumentar seus bens. Todo o bairro crescia, surgiam chalés, fábricas de massas e velas, criou-se armazéns para depósitos e várias outras tavernas, mas nenhuma fazia tanto sucesso quanto a de João Romão. Já era de manhã no cortiço, as pessoas já se preparavam para um longo dia e um português de 35 anos já estava impaciente, pois esperava vir um bom tempo para falar com João Romão. Quando o vendeiro se desocupou, foi falar com o homem que o procurava. O homem chamava-se Jerônimo e sabia calçar pedra, lascar fogo e fazer lagedo, mas tudo por 70 mil réis. Romão achou um absurdo, mas pensou no desastre que sofreu sua pedreira e decidiu contratar o homem, que pelo visto era um dos melhores. Logo no dia seguinte, Jerônimo, sua mulher e sua filha, mudaram-se para um cômodo no cortiço. Depois de bons dois meses de trabalho, Romão estava disposto a aumentar os 70 mil réis de Jerônimo para mantê-lo em sua companhia. Jerônimo era tão prestigiado pelos moradores que até os dois caixas da venda o desejavam como patrão. Em um domingo de manhã, Rita Baiana, que havia ido embora há três meses, voltou e todos alegremente foram recebê-la. Com sua volta, Rita Baiana logo tratou de fazer uma festa em seu cômodo e no mesmo dia e no mesmo horário, uma moradora iria dar um jantar. Em ambas as festas, faziam um barulho enorme, com risadas, conversas e brindes. Logo depois, em outras casinhas, já se ouviu o barulho de outros jantares. Entretanto, o assunto principal foi a família de Miranda. Miranda apareceu furioso à janela e ameaçou chamar a polícia, mas sua família o acalmou. A noite estava acabando e grupos de pessoas se juntavam em frente de suas casas apenas para conversarem. Comentaram sobre Dona Estela ter agarrado o estudante que vive em sua casa e disseram que sua filha estava indo pelo mesmo caminho, já que estava de namorico de janela com o estudante. A conversa foi interrompida pela música Baiana. Logo, as mulheres começaram a dançar, mas ninguém esperava os movimentos de Rita Baiana. Na segunda, depois do almoço, Jerônimo estava se sentindo mal e pediu que sua esposa fosse avisar Romão. Piedade, sua esposa, ficou preocupada e logo deixou seu marido e foi comprar chá preto para que ele ficasse melhor. Jerônimo estava tentando dormir quando Rita Baiana entrou dizendo que ele prepararia café com Paraty e prometeu que ele logo ficaria melhor. Ele nem precisou tomar o café, pois apenas com a visita da mulher ele já parecia muito melhor. Piedade voltou com o chá que havia comprado mas seu marido recusou dizendo que tomaria outro remédio. Depois de piedade foi a vez de Rita aparecer e trazer o café. A mulher de Jerônimo assistia tudo com um sorriso mínimo mas estava ressentida com aquela invasão da estranha pelo seu marido. Depois de verificar se Jerônimo tomou todo o café Rita deu algumas instruções à piedade que não gostou mas a seguiu. depois de um tempo Rita voltou para ver se Jerônimo havia melhorado e como resposta Jerônimo assegurou pela cintura Rita percebeu suas intenções assim ela o ameaçou de contar a piedade. Jerônimo disfarçou e mudou de assunto. Passaram-se duas semanas e Jerônimo já havia se abrasileirado enquanto sua mulher que se sentia triste com as mudanças de seu marido cedia pouco a pouco aos hábitos. Os novos hábitos de Jerônimo estavam atrapalhando cada vez mais seu casamento. Ele já não gostava mais da comida de sua esposa não dava atenção a ela e até reclamava de seu cheiro. Enquanto isso havia na vizinhança uma menina grávida de um dos caixas de João Romão. A menina era menor de idade e o homem que a engravidou não queria se casar então João Romão prometeu a Marciana mãe da menina que se o homem não casasse ele mesmo responderia até pelo dote. Porém no dia seguinte Romão estava irritadíssimo devido a que o título de barão foi dado ao Miranda. Então Romão esqueceu de propósito tudo o que havia dito a mãe da garota e depois de uma briga entre a menina e Marciana a garota foi embora sem deixar notícias. Marciana chorou por horas e culpou o vendeiro por sua filha ter ido embora. Romão que já estava sem paciência foi à casa de Marciana e disse a ela que no dia seguinte ela estaria despejada. Ele não tinha ideia se era apto para levar uma vida igual a de Miranda que tem um belo sobrado uma mulher bem educada que serve seus convidados com vinhos finos e etc. Afinal ele tinha pés deformados nunca usou sapatos de baile e dificilmente não dizia barbaridades quando conversava. Enquanto Romão perdia-se em pensamentos Jerônimo e o marido de Rita Baiana estavam brigando pela mulher. Todos achavam que Jerônimo iria vencer a briga pois estava com um pau e atacava mais que o outro mas a vitória foi do brasileiro que venceu o português apenas com sua capoeira. Com todas as pessoas de olho na briga nem perceberam que estava pegando fogo em uma das casas e aquele incêndio poderia acabar com todo o cortiço. Por sorte apenas uma casinha ficou em situação desastrosa. Para reparar os danos João Romão aumentou o aluguel de todas as casinhas. A polícia interrogou todos os moradores por um dia inteiro mas ninguém seria capaz de apontar o criminoso. Em uma das casas do bairro morava Dona Isabel com sua filha de 18 anos que se chamava Pombinha. Até um tempo atrás Pombinha estava de casamento marcado mas por ainda não ter menstruado não poderia casar. No dia seguinte do incêndio Pombinha não parava de pensar no passeio que teve na noite passada. Pombinha e sua mãe haviam ido na casa de Leone uma prostituta para jantar. Aquela noite nunca seria esquecida. A menina recebeu abraços comida da boca e apertos de mão. A mãe de Pombinha que não era acostumada a beber logo foi deitar em um quarto deixando Pombinha e Leone sozinhas. Assim que as duas ficaram sozinhas Leone confessou a garota o quanto a queria e a enchendo de beijos logo tirou toda a sua roupa. Pensando nisso Pombinha foi para o bosque e deitou-se na grama. Fechando os olhos tentou esquecer o que havia feito com a mulher mas acabou adormecendo. Quando acordou viu que sua roupa estava manchada de vermelho e correu de volta para contar a novidade para sua mãe. Isabel explodiu de felicidade e na hora quis remarcar o casamento da filha. Três meses depois de Miranda receber seu título de barão Romão mudou completamente. Agora o vendeiro usava boas roupas e bons sapatos. Fazia aula de dança frequentava o teatro começou a tomar vinho fino e agora tinha amizade com Miranda e outros homens como ele. Mas Bortolês e sua companheira estava a mesma sempre suja e com o dobro de trabalho. Em uma das conversas com um de seus novos amigos Romão pediu ajuda para tentar um namoro com a filha de Miranda Azul Mira. E alguns dias depois Romão recebeu um convite de Miranda para jantar com ele e sua família. Romão estava muito perturbado pensando na filha de Miranda e viu que seu namoro com ela apenas seria possível se Bortolês não estivesse mais em seu caminho. Mas ele não sabia como se livrar dela e achava que só seria possível se ela morresse. Por outro lado Rita e Jerônimo pretendiam morar juntos já que o português matou o homem de Rita apenas para ficar com ela. E mais três meses depois um grande incêndio aconteceu no cortício. Vários cômodos foram prejudicados. Mas dias depois João Romão já estava reconstruindo e construindo mais cômodos. A obra funcionava dia e noite. A venda de Romão também entrou em obras e logo ficaria maior e mais bonita que o sobrado de Miranda. E já no fim das obras Bertolesa que agora não passava de uma simples amiga e escrava para Romão ouviu uma conversa dele em que ele iria se casar com Zumira filha de Miranda. Bertolesa não aceitou que seria trocada pois tinha o direito de desfrutar tudo o que eles ganharam juntos. Romão perdeu a paciência e resolveu que iria entregar Bertolesa ao seu antigo dono. Sem mudar seu pensamento Romão pediu que seu amigo resolvesse o problema e encontrasse o antigo dono de Bertolesa. O pedido foi cumprido e dias depois a polícia e o antigo dono foram ao cortiço à procura da escrava e a acharam escamando peixe no armazém. Bertolesa que estava sentada no chão e com uma faca na mão tentou fugir mas foi impedida. Vendo que voltaria a escravidão não pensou duas vezes e enviou a faca em seu ventre de lado a lado. Romão tampou seus olhos ao ver todo aquele sangue e Bertolesa no chão mas logo deixou aquele lugar e foi para a sala de visitas pois tinha um diploma de sócio benemérito para receber. e aí e aí Obrigado.